Olá pessoal, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar da água mineral. Você já parou para pensar o porquê a água mineral é chamada de água mineral e porquê ela é potável? E porquê ela é boa e faz bem para a saúde? Pois é, eu também nunca tinha pensado sobre isso. Mas como eu vim aqui hoje para o hotel Fonte Juí, que fica na Fonte Juí, que é uma fonte de água mineral natural, eu pesquisei sobre o assunto porque é muito interessante. Na verdade eu admiro muito a natureza, né? E esse processo é fantástico. Então eu vou mostrar aqui para vocês ao longo deste vídeo o que eu encontrei aqui neste hotel da Fonte Juí, onde tem piscinas de água mineral, hidromassagem com água mineral, piscina térmica com água mineral, tudo com água mineral, sai em todas as torneiras, né? Dá para tomar banho tomando água, né? Como eu digo. Eu estou aqui a poucos metros da fonte da Nascente e é considerada uma das mais puras do mundo. Bom, olha só que legal, nós estamos chegando em uma piscina de água mineral e não tem ninguém. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é esta piscina de água mineral. Eu vou falar também para vocês algumas curiosidades desta água que tem um gosto diferente, porque ela é rica em vários sais minerais, né? Por isso que se chama água mineral. E esta aqui é bastante rica em bicarbonato. Então ela tem gosto de bicarbonato, o que faz bem para a saúde. E esta água é muito curiosa, gente, porque quem não conhece pode até estranhar, porque ela é muito lisinha, sabe? Quando está com a mão cheia de sabão, que fica bem lisinha a mão. Pois é, a água aqui sempre é assim. Se a gente passa sabão parece que nunca mais vai sair o sabão que a gente passou na mão. O shampoo, então, a gente fica três horas tirando, né? Porque tem a impressão que ele não sai nunca. Isso é porque fica em saias minerais, né? Então ela fica com esta textura e no caso é por ser bicarbonato. Bom, uma água mineral é aquela que tem uma propriedade fisico-química constante, né? Ou seja, ela mantém, ela tem um padrão, ela é sempre igual, sempre a mesma composição química. E como que se dá esta composição da química? Porque a água mineral é uma água rica em sais minerais, né? E da onde que vem estes sais minerais? É porque quando chove, a chuva é absorvida pelo terreno, né? É, pelas várias camadas de sedimentos, pelos vários tipos de solo. Então ela vai, ao longo dessa passagem, ela vai sendo filtrada, vai sendo removida todas as impurezas e ao mesmo tempo vai impregnando na água os sais minerais, que são dos minérios que ela passa pelo caminho. Então quando ela chega na superfície, ela já passou por todos os processos da natureza de purificação. Então elas vão penetrando no solo até, passando por várias camadas, até chegarem a uma camada impenetrável, né? Onde não passam mais de lá. Então pela pressão das novas chuvas que passam, são filtradas, essas águas que estão lá embaixo, vêm para cima e saem nas vertentes, nas fontes, perfeitamente puras. Essa aqui é a torneira que serve a água mineral pura. Ela vem direto da fonte. Então todas as águas minerais, elas têm ação medicamentosas, né? E claro, a manutenção dos sais minerais, que são vitais. E não existe uma água mineral igual a outra, todas têm suas exclusivas propriedades que são de acordo com os minérios que ela transpassa ao fazer essa filtragem natural. E olha uma curiosidade de como foi descoberta a nascente da fonte Juí, aqui onde eu estou. Foi o João Vontobel, em 1926, e olha como é que ele descobriu esse lugar. Ele viu que os pássaros vinham muito para cá, para essa região. Então ele foi estudar o movimento desses pássaros e eles viram que todos os pássaros só tomavam água em um mesmo local. Por mais que tivessem outros locais disponíveis para eles tomarem água, mas eles só tomavam ali, numa pequena vertente que tinha de água. Então ele foi lá, experimentou aquela água, viu que tinha um gosto diferente, porque se você tomar água mineral fonte Juí direto da fonte, ela vai ter um gosto diferente. É igual tomar água com bicarbonato de sódio, eu cheguei a essa conclusão. Porque ela é rica em sais minerais e o principal é o bicarbonato de sódio, o que faz muito bem para a saúde. Então ele mandou uma análise dessa água para Porto Alegre, né? E lá a água foi analisada e foi verificado que tem as propriedades de uma água mineral com propriedades medicinais. Além da composição dela ser muito pura, ela tem todos os sais minerais, que permitem que ela seja uma água mineral potável, uma das mais puras do mundo. E ele descobriu também que essa água aqui, que é aquela nascente, estava em cima de uma das maiores reservas de água mineral do Rio Grande do Sul. Então é muito interessante. Eu não sei se é assim ou não que funciona, mas quando eu cheguei nesse hotel, eu fui lá na frente, na recepção, fui ao banheiro pela primeira vez, eu vi que a torneira de água estava aberta. E eu pensei, bom, alguém deixou, esqueceu aberta, né? Fechei. Cheguei aqui no meu quarto e vi que a torneira estava aberta. Então eu pensei, bom, eles devem deixar as torneiras abertas. E logo eu me lembrei de quem? Do Arthur Berletti, da série aqui do canal dos Discos Voadores, que o Arthur Berletti, ao chegar lá em Acarte, ele encontrou todas as torneiras abertas, né? Pelo menos nos locais onde o barulho da água não incomodava. E isso é muito comum nos mundos mais elevados. O que nos leva a um outro fato curioso, que agora que eu lembrei enquanto eu estava editando este vídeo, que o Arthur Berletti, ele morava em Sarandí, né? Um pouco mais ao norte aqui. E lá, por que se chamava Sarandí? Por causa da fonte Sarandí, que era uma fonte de água que tinha lá. Que tem lá, aliás, até hoje. E aqui, um pouco mais ao sul, é a fonte Ijuí. Muito legal. Você aí conhece alguma dessas fontes? Deixa aqui nos comentários. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. A gente se vê nos próximos. Um grande abraço e até mais!